A nossa preocupação, da nossa operação, é coibir crime de furto a veículos, os famosos arrastões e dar a garantia da segurança para os consumidores. Onde está? Onde está? Teve uma denúncia nesse local que havia máquinas caçanitas. Nós estamos iniciando a operação bares e restaurante, na área de Pinheiros, na área do Itaim e na Vila Madalena. Como vocês podem perceber, aqui são os locais dos mapas, na nossa região. Nós temos patrulhas divididas por setores, fazendo policiamento preventivo. A nossa missão é coibir os delitos, os crimes de furto, roubo, aos consumidores que frequentam os bares e restaurantes na região. A nossa operação inicia às 20 horas e com o término às 4 horas da manhã. Aqui nós estamos na Vila Madalena, região conhecida por bares, restaurantes. Nós posicionamos as viaturas com os estratégicos, brevemente estudados pelo nosso comando. A nossa preocupação, da nossa operação, é coibir crime. Crime de furto a veículos, roubo, os famosos arrastões e dar a garantia da segurança para os consumidores, o pessoal que vem aqui nos bares. O que é o responsável aqui? Pode ser o Pena. Tudo bem? Tudo bem. Prazer, tenente Ivan. Qual que é o nome do senhor? Alcides. Alcides. Que é a operação que a gente está fazendo aqui nos bares e restaurantes. Então é uma forma aí de a gente estar apresentando para vocês. Os policiais ficam aqui, né, estacionados. Precisou de nós? Estamos aí. Está tudo bem? Está tranquilo? Está tranquilo. Hoje está tranquilo. Está sossegado. Sem problema. Está. Disponha da Polícia Militar. Está bom. Prazer. Obrigado. Vamos aí, Caldeira. Gente, a nossa letra de revo. Primeira situação é assim. Pode encostar aqui, ó. O que vai? Está mais para lá. Está lá, né? Pode ir mais para lá. Está na faixa central, aqui. Está aqui, ó. Vem aqui, Caldeira. Vem aqui. Esse de boné branco? Tá, mas fica dentro da viatura. Essa menina é menor de idade, então? Fica dentro da viatura e depois você desce. Cidadão, levanta. Caminha na meia direção. Está tudo bem? Está tudo bem. Fica de costa. Vai ser abordado. Está bem. Vamos sobre a cabeça dele. Não vai falar. Vamos sobre a cabeça dele. A nossa sociedade. A festa não. Moça vem aqui, tudo bem? Tudo bem. Se você conhece moça, você trabalha com ele. Trabalha com ele? Está tudo bem? Não está sendo seduzida, nada. Está tranquilo? Quem falou isso, pai? Teve uma solicitação e a gente veio para verificar. Eu falei que estava atrás da gente, até que trabalha no shopping também. Mas está tudo bem? Está tudo bem. Você está com o seu documento aí? Tudo bem. Pesta por gentileza. Não, não sei. Qual é o nome dele? Ah, eu não sei o nome dele. Não? Você não precisa... Não, não sei o nome dele. Mas quanto tempo ele trabalha com você? Não sei, mas a gente sempre conversa lá para jogar atividade. É verdade. Mas você trabalha no que lá no shopping? Eu sou vendedora. Vendedora de cológio. Eu sou da... E ele? Eu não sei o nome dele. Quanto tempo você conhece ele? Um mês, meus amigos. Um mês? Você não sabe o nome dele? Eu esqueci. Digo por Deus, eu não sou de pegar nome. De verdade. Namorada alguma coisa? Não, mas a gente estava conversando. Eu não tenho nada, não. Todo dia eu venho com ele para o lado da Patata, porque tenho medo de pegar olhos. Uma hora que eu inserir. Aguarda aqui. Qual é o seu nome? Tiago. Fica tranquilo Tiago. Está sendo abordado. Mas por que é? Tá. A gente está verificando uma solicitação de uma pessoa que falou que havia uma sedução, que você ficava aqui no metrô, que você não conhecia ela. A gente só está fazendo o nosso trabalho, tudo bem? Você... Você conhece ela da onde? Do shopping? A gente... Eu trabalho na... Ela também trabalha. Você trabalha do... Você trabalha... Que loja do shopping? Eu trabalho na... É. Qual o nome dela? Calma, calma. Olha para mim. Oi. Você conhece ela há quanto tempo? Eu conheci faz... Quantos dias que eu te conheci? Calma aí. Olha para mim. Não, não. Dois dias. Uma semana, é. Não. É aqui. Um mês. Qual o nome dela? Eu esqueci agora, mas... Você tem passagem criminal? Não. Nada? Nada. Pode aguardar aí. Não. Ele falou que conhece você dois dias. Não. Ele acabou de falar para mim. Não. Sabe por que? Eu juro para você. Ele ia na loja comprar. Meu, eu fiquei com o meu dinheiro. Não, mas... Por que? Sabe por que? Eu vou confessar para você. Ele trabalha no shopping. Eu trabalho lá desde dezembro. Eu vi ele lá no shopping e fiquei afim dele. Juro para você. E aí ele estava olhando para mim e eu falei para ele. E aí a gente começou a conversar. Eu falei para ele. Eu vou para o Largo da Batata. Você não quer me levar? Calma aí. Você falou que conheceu ele um mês. E ele falou que conheceu você dois dias. Então, porque eu converso com ele há dois dias. Mas eu só fiz ele há um mês. Hoje foi tão difícil para ele já me trazer aqui. Porque ele pega a linha no metrô. Eu já seguia ele. Já porque sabia que ele pega a linha no metrô. Hoje que eu consegui que ele me trouxesse aqui. Para pegar o ônibus. Acontece isso. O povo é louco. Entendi. Que raiva. Tudo errado comigo. Nessa parte amorosa. Não. Pode ir. Pode aguardar que a gente está verificando. O Thiago. Você teve uma passagem na polícia? Não. Isso aí foi uma vez que eu fui fumar. E aí o cara... Fumar maconha? É. E o cara falou como usuário. Aí nada a ver. Eu fui lá... Você só... Você é usuário de drogas? Não. Não sou. Isso foi um milhão de anos atrás. Você foi conduzido... Eu já tenho benefício. Não tem nada a ver. Pela lei 9.099 você foi beneficiado. É. Teve uma passagem por porte de interpecente. Na põe. Foi usuário. Tá. Foi usuário, mas eu já tenho benefício. Nada a ver. Eu nem uso mais. Nada a ver. Entendeu? E eu nem paro aqui. Hoje que eu parei para conversar com ela. Que ela estava triste. Eu trabalho no shopping. Nada a ver. Eu tranquei a faculdade. Eu sou estudante. Tá bom. Entendeu? Foi uma solicitação de uma pessoa. No qual nos solicitou. Falando que havia uma suspeita de sedução. Aí passou as suas características com a dela. Sedução? É. Porque falou que você anda aqui na região. Né? Próximo do metrô. Conversa com as mulheres. E a gente... Nosso papel é verificar. Verificamos que se trata aí de um casal. Né? No qual a moça acabou de falar. Quer te conhecer? Eu passo aqui. Mas eu trabalho aqui. Resumindo. A nossa função é essa daí. É verificar. Já verificamos. Está tudo bem. Você teve uma passagem criminal. E ela está tranquila. Disponha da Polícia Militar. Boa noite. Vai com Deus. Comando pela Santa Mara. Aguardando apoio. Passo Pereira, né? Passo Pereira, vai invadir. Estou falando aí, ó. O solicitante já ouviu. Estou falando de fogo. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está os caras? Espera. Você, irmãozinho, é da Polícia Civil? Guarda. Onde está? Onde está os caras? Onde está os caras? Onde está o fundo? Onde está a polícia? Onde está o fundo? Onde está o fundo? Onde está o fundo? E aí, tem uma vetra no fundo. Tem alguém aqui? Viu onde? Onde que é o carro? Mas é onde o pessoal que viu. Correu ninguém? Faça a pedreira. Coloca aí. Irradie aí. Faça a pedreira. Vocês viram o quê? Vocês conseguiram ver o quê aí? Aqui que foi roubado? Foi. Quantos minutos? Dez minutos. Dez, quinze minutos. Como que estavam os indivíduos? Camisa azul polo. Caldeira! Camisa azul polo. E uma listrada. Um branquinho. Uma listrada. Ela é armaz. Joga na rede aí. Quantos indivíduos? Dois. Dois indivíduos. Três? Armado. Eu não sei se é armado. Tá. Qual o sentido? Sabe? Não. Eles subiram pra lá. Estão por lá. Estão por lá. Estão por lá. Estão por lá. Então vamos verificar. Estacionamento da Santa Mara. Estacionamento da Santa Mara. Estacionamento da Santa Mara. Que é o que a gente fez. Estacionamento da Santa Mara. Estacionamento da Santa Mara. Estacionamento da Santa Mara. Agora a gente vai verificar. Falou que está no estacionamento da Santa Mara. vai ter um indivíduo. Aqui! Aqui, seu dedo! O lado está louco. Então vai ter que verificar. Entendeu? Vai ter que olhar por cima. Tem a lanterna? Olha lá, seu. Sobe aí. Irmãozinho. Vai no apoio lá, irmão. Vai no apoio, ó. No apoio. Costa lá. Costa lá no apoio. Vem também a nova. Vem também a nova. Sobe, sobe. Sobe o paiteiro lá. Sobe onde? Ocorrência de paciente de roubo. Estabelecimento comercial, restaurante aqui do lado. Chegou na nossa rede. Segunda informação que nós colhemos no local. Os indivíduos têm evadido do lado do muro. Segunda informações. Está aqui, próximo dessa região. Ou se evadir. Então a gente está fazendo a vistoria aqui no telhado por cima para verificar se tem alguém. Então, segundas as informações. Os indivíduos haviam apurado as casas. As viaturas estão inscribidas no terreno. Em cada viatura tem cada esquina. Tem o águia sobrevão, como vocês podem perceber. E tem uma denúncia aqui na Jax Fever. A gente vai dar uma verificada se tem alguém lá. Por enquanto, verificado. Aqui não foi localizado ninguém. Com o ambiente. Beleza, mete bala lá. Esse veículo foi encontrado aqui, próximo do roubo. Tem um RG que o pessoal identificou. Esse veículo vai ficar preservado aqui, para a perícia. Vocês podem perceber que está aberto aqui. Está aberto o veículo. Provavelmente é o famoso cavalo. Eles deixam o veículo aqui, roubam e saem correndo. Então foi encontrado uma carteira e o RG. O RG eles identificaram como um dos intratores da lei que roubaram. Só que o veículo ficou aqui. Eles saíram correndo, como foi informado. No telhado. Está acompanhando. Esse aqui foi encontrado dentro do veículo. Do Logos aqui. Foi achado a esse endereço. A viatura está fazendo contato na área. Para ver se localiza esse indivíduo. Isso aqui é um alvará de soltura. Esse pedido estava cumprindo liberdade provisória sem fiança. Então a gente vai tentar localizar esse indivíduo, que já foi reconhecido pelas vítimas, para trazê-lo para o distrito policial. Realizando as buscas aqui dos dois indivíduos que haviam subido o telhado, teve uma denúncia nesse local que havia máquinas caçanistas. Nós tentamos localizar, bater a campainha, tocar a campainha. Ninguém saiu. Aí o Plotão de Força Tática adentrou o local com a viatura. Como vocês podem perceber, o local aqui é uma espécie de depósito de máquinas caçanistas. Aproximadamente umas 300 máquinas. Aproximadamente umas 300 máquinas. Aproximadamente umas 300 máquinas. foram feitadas as duas no 14º Distrito Policial. Vítimas. Segundo as vítimas, foram levados pertences, relógios. Mas a tentativa dos indivíduos era de fazer uma espécie de arrastão. Só que essa tentativa foi frustrada com a chegada das viaturas. E eles subtraíram alguns pertences das vítimas. como relógios, celulares e carteiras. Algumas carteiras. Outras não foram devido a chegada rápida da viatura. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem!